SEGA 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 E veja essa máquina, ele vai ser um especial de armo-piercing round. Ele deve ser capaz de tirar esse bacto. Tem extra ammo lá, também. Use o máximo que você quiser. Eu vou tentar tirar esse bacto antes de chegar aqui. Mas se eu falo, é tudo para você. Mas a drinka só me espera se nós fazemos isso. Max, você está ok? Deve eu vir para ajudar? Se você pode lidar, você está bem. Mas não se preocupe. Dan, o que você está fazendo? Use a arma de ferro. Dan, o que você está fazendo? Use a arma de ferro. Dan, você está ok? Deve eu vir para ajudar? Eu estou chegando agora! Espere! Dan! Dan, você está ok? Deve eu vir para ajudar? Se você pode lidar, você está bem. Mas não se preocupe. Dan, o que você está fazendo? Use a arma de ferro. Dan, eu vou ajudar você a rodar. Eu estou bem. Eu posso lidar com isso. Eu estou bem. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Eu estou indo. E até? Eu estou indo. E eu estou indo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dan, I'll help you reload. Just let me know when you need more ammo. Dan, enemy reinforcements! The enemy's faltering. Hang in there! Go! 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 Tchau, tchau. I'm coming now! Hold on! I'm okay. I can handle this. I'm okay. I can handle this. 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 I can handle this.